Desde quinta-feira, dona Benedita e os familiares dela estão alojados na casa de Fernando. Mais uma vez, ela teve de abandonar o imóvel por causa de alagamentos. Eu saio em barco de água, para a casa dos outros, com chuva. Outra vez, na primeira vez, eu deixei o civil, esteve lá em casa e mandei eu sair. Ele entrou dentro de casa, na minha casa. Como mora numa residência onde a água não chega, ele sempre acolhe os vizinhos quando há necessidade. Isso aí a gente faz por questão de humanidade, porque a obrigação mesmo é do poder público. Só que a gente liga para a defesa civil, a defesa civil, quando atende o telefone, aquele 199, que eu não sei nem para que eles publicam aquele telefone, entendeu? Quando eles atendem, eles falam para a gente que tem que ser com o assistente social da prefeitura. A gente vai, liga para o assistente social, o assistente social fala que é com a defesa civil. Aí fica naquela palhaçada de jogando a gente para um lado e para o outro. E ninguém resolve nada. Cinco dias depois das fortes chuvas que atingiram o município da Serra, a rua Araçatuba, aqui em Lagoa de Jacaraípe, ainda está assim, cheia d'água. E Dona Benedita ainda não conseguiu voltar para casa. Na verdade, ela não quer se arriscar, porque ela sabe a quantidade de doenças que podem estar ali, na água da enchente. Diarreia, leptospirose e hepatite, na pior das hipóteses, cólera e febre tifoide. Riscos que preocupam o Elton, já que a água que está em frente à casa dele demora cerca de 30 dias para baixar. Tem água de fossa, porque aqui não tem encanamento, não tem esgoto. Então as fossas transbordam, está tudo contaminado aqui. Essa água aqui, só depois de 30 dias que vai sumir. Se sumir, porque agora vem o mês de dezembro, vem mais chuva e complica tudo. Sem opção, os moradores precisam enfrentar a água, a pé ou de bicicleta. A superintendente da Vigilância Epidemiológica orienta que os cuidados pós-chuva devem ser redobrados. A gente pede que as pessoas utilizem botas, de preferência de cano alto, aquelas botas de borracha. Se tiver que manipular alguma situação, que possa utilizar luvas, aquelas luvas de borracha também. Evitar que as crianças entrem em contato com a água, não brincar naquela água. Lavar todos os objetos que tiveram em contato com a água contaminada. Descartar alimentos que também tiveram em contato. Desprezar águas que foram represadas. Então, eu tenho lá uma vasilha, um balde que foi represado a água. Eu devo desprezar aquela água, não utilizar e lavar aquele recipiente bem lavado. Alguns sintomas podem ser o sinal que algo está errado com a saúde. É importante que as pessoas fiquem atentos à questão de aparecimento de febre, de dor abdominal, de dores musculares de uma forma geral, de vômitos, náuseas, diarreia, que são os sintomas mais comuns para a maioria dessas doenças que são transmitidas pelas águas contaminadas. O alagamento e seus reflexos. Por aqui, ainda tem mais gente desalojada. E muitos moradores não receberam o benefício social prometido pela prefeitura após as enchentes do final do ano passado. E Deus me ajudaram a receber um dinheiro para fazer pelo menos três como em cima.